Olá amigos, vou compartilhar com vocês a demonstração de mais uma modificação para o GTA Trilogy A versão San Andreas ou Vice City ou até o GTA 3 Você consegue instalar esse mod Este mod aqui remove a linha de GPS do mini mapa dos GTAs da trilogia Vocês perguntam por que eu vou querer ser tão legal ter a linha lá para facilitar Então, um dos motivos, o GPS do jogo tem muitos bugs visuais Às vezes ele mostra caminhos até que não existem, ele burga lá Tudo, você pode ter que querer removê-lo Também você irá restaurar a gameplay do jogo clássico Porque não tem o GPS, só marca o pontinho lá e vai direto no pontinho O caminho você se vira para fazer, o caminho mais rápido que você quiser, cortando tudo, cenário E este GPS foi também lançado no ano do GTA 3 Aliás, foi recém-lançado no ano do GTA 3 E ainda não existia na época do Vice City e San Andreas Ou seja, é irrealista e fora de época Tanto que o CJ pergunta na missão Monster Truck O que é GPS? Apesar que se ele está falando a palavra GPS na missão, o outro lá sabia Mas está aí O que era o GPS Então, eu já instalei, vou demonstrar para vocês só rapidamente O vídeo é rapidinho Como que é o HUD Sem a linha marcada O caminho amarelinho que você tem que fazer Então, eu inicio aqui rapidinho Após instalar E aqui estou, né? Eu venho aqui no mapa mesmo E marcar aqui um local, por exemplo Está vendo? Ele já nem mostra risca nem nada aqui Só o ponto mesmo Igual o GTA clássico mesmo E ao ver no radar, está vendo? Exatamente igual o GTA clássico mesmo Mas o 3D continua Que esse 3D aí no radar é bacana Então, está aí uma opção para quem quiser tirar aquelas rotas amarelas Aquelas linhas, né? Que às vezes manda para um caminho que não tem nada a ver Até aqui Vou deixar o link na descrição do vídeo Beleza? Esse dia está aqui Vou botar bem na frente dele Olha lá o pontinho vermelho no radar Bem legal, né? Beleza, então galera Link na descrição do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe seu like aí Para fortalecer o canal Beleza? Então, fui!